Começou hoje a vacinação contra HPV para meninos e meninas de 9 a 14 anos. Revana Oliveira conta pra gente. Revana, a novidade agora é que a vacina é em dose única, né? Boa noite pra você. Oi, Magno. Boa noite pra você, pra Nayara, pra todos. Exatamente. Antes eram necessárias duas doses, agora apenas uma é o suficiente. Quem já tomou a primeira dose e está com a segunda agendada, não precisa se preocupar com essa outra, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Agora é importante também lembrar que a vacina passou a ser aplicada pelo vírus que atinge as vias respiratórias, que é o papilomatose respiratório. Também é uma outra vertente que vai ajudar aí na imunização das pessoas. Vale lembrar que o segundo câncer que mais atinge as mulheres aqui no estado é o câncer de colo de útero, né? Um dos motivos é o vírus HPV. Por isso essa vacinação é tão importante, principalmente nessa faixa etária que você falou, dos 9 aos 15 anos, né? Justamente porque ela vai proteger durante toda a vida, né? Perdão, dos 9 aos 14 anos. Vai proteger durante toda a vida. Depois dessa faixa etária, essa vacina ainda pode ser tomada dos 15 aos 45 anos. Só que ela é uma vacina paga, né? Custa mais de 600 reais e nessa faixa etária aí, para os adolescentes, crianças, é oferecida de graça. Então, depois de muitos estudos, se chegou à conclusão que não precisa mais, então, dessas duas doses, e sim apenas de uma. Facilitou mais, as pessoas precisam deixar de preconceito e aumentar a taxa de imunização. Que na última campanha não chegou nem a 70% para as meninas e nem a 45% no caso dos meninos, né? Protege diversos tipos de câncer e aí, uma agora, com apenas uma ida ao posto de saúde, a pessoa já fica imunizada. Volto aí com vocês.